Diário de uma potra, dia 2 de abril de 2009. A potra, movida pela sede de conhecimento, é trazida ao sebo cultural para procurar livros que auxiliem no entendimento do ser humano, da alma, da arte, do lazer e da cultura. Mas a potra se assusta, porque até aqui os preços são altos, como no Shopping Center. Ela não desiste de encontrar títulos que possam fazê-la galgar patamares mais altos do conhecimento humano, do conhecimento das potras. E aí